por vontade do seu pai, também já foi explicado na sua mãe, consagrá-lo, ridicá-lo. E esse é um bom ato que os pais devem fazer. Descansar, sabendo que Deus fica comprometido connosco, quando nós entregamos os nossos filhos, quando nós entregamos o nosso objetivo de velar, porque é uma decisão nossa, pedir a sua intervenção e na vida do nosso filho. Então, esse é um descanso para nós também. E por isso, foi muito inteligente e eu quero dar-nos parabéns porque foi muito sábio, não deixou de escapar a oportunidade e já aproveitou. Então, graças a Deus. Eu quero, em nome de Yeshua Amashia, nosso Senhor e nosso Salvador, em nome do Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob, o Deus de Israel, apresentar, consagrar, dedicar mulher ao Senhor. A vontade dos seus pais nós o apresentamos e nós o declaramos. O Ian será guardado pelos anjos do Senhor. Ora, nós pedimos, ó Senhor, que Tu tenhas um plano para esta casamento de um casamento que só pode ser ideia do Senhor. Um croato, de uma nova geração que está por esta Europa tão necessitada. o Senhor que o Ian seja como uma flecha polida aqui na Europa, que ele corra veloz como a força, que ele voa alto como a águia, cheia da Tua unção, cheia do Teu poder. Senhor, seja transportador das boas novas do Senhor. Aleluia! Nós declaramos que a força de David estará sempre sobre ele. Nós declaramos que a sabedoria de Salomão ser abençoado, ser forte todos os dias que tu fores. Em nome do Pai, do Filho e de Exo ao Mãe nosso Senhor e nosso Salvador nós declaramos o Ian consagrado e entregue e dedicado a Deus todo por Deus. Pai, eu ainda oro que o deixe a duria ao Pai, que o deixe a duria à Mãe para o poder produzir, para o poder ensinar, para o poder guardar. Que eles sejam instrutores somente, que eles somente possam cuidar e guardar esta vida tão preciosa que tu depositaste nas suas mãos para eles cuidarem. Que eles sejam somente governantes desta vida. Não, 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 que não agroverrem com autoritarismo para não levar o Filho à ira, mas com amor, com cuidado e sobretudo com a tua sabedoria para que eles sejam pais diligentes também cheios do teu Espírito Santo. Nós nos abençoamos e não deixe a sua mais senhora. Amém. 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 Parabéns, parabéns, parabéns. Estira uma foto aqui comigo e com elas. Oi. Só, como é que vota para a foto aqui, vai. D'accord.